Com o pisca-alerta ligado, estou me aproximando aqui do local do acidente. Agora, a informação que eu tenho não é boa não. É um acidente envolvendo uma motocicleta e diante das informações que me passaram, o condutor desta motocicleta já está em óbito. E eu vou continuando aqui, me aproximando, agora vou fazer um desvio. É, gente, infelizmente, eu vou passar um pouco aqui, além de onde está a situação, pelo que eu percebo, de fato, o condutor está em óbito. Muita gente por aqui. O trânsito também muito complicado. PR 423, sentido a campo largo, né? Mas estamos aqui, estamos aí de volta com o pessoal da Plug. Olha, lá na frente, gente, está lá o socorrista do SEAT, ali examinando. Mas a informação que eu trago é de que, realmente, o condutor da motocicleta já está em óbito. Eu vou baixar a câmera aqui, até para não focar ali, né? Mas está lá o rapaz. Pelo que a gente vê, é uma pessoa de pouca idade, imóvel no chão. A constatação já foi feita pelo socorrista. E, de fato, infelizmente, já está em óbito, né? Infelizmente. Agora chega por aqui também o médico do SAMU. Está chegando aí também o caminhão, o corpo de bombeiros. O caminhão está chegando aí para auxiliar e ajudar no trânsito. É uma situação triste, né? Infelizmente, ali, um trabalhador que perdeu a vida. Infelizmente. Os motobóis passam por aqui. Olham com uma certa tristeza, né? Hora dessa, a pessoa provavelmente trabalhando, lutando para ganhar o pão de cada dia. Às vezes, é até um pai de família e acaba tendo a vida ceifada. Corpo estendido ali no chão. Como eu já disse, é uma cena que choca a gente, né? Mesmo nós estando aí o tempo todo pelas ruas, registrando todo tipo de situação. Mas essa é uma cena que acaba chocando, né? Lá na frente está o corpo do rapaz. Ali a motocicleta, embaixo do caminhão. E o rapaz já sem vida. O médico do SAMU está por ali também. Junto com o socorrista do corpo de bombeiros. local aqui, PR-423, sentido a Campo Largo. Infelizmente, um trabalhador que perde a vida, né? Infelizmente. Vou tentar conversar aqui com os socorristas do SAMU. Eu vou virando a câmera aqui até para preservar o cenário. Espera um pouquinho. Deixa a gente, tá meio confuso, cheio de ocorrência, né? Eu vou tentar daqui a pouco, gente, conversar com o médico do SAMU. Agora chega por aqui também. Agora chega por aqui também. Os agentes de trânsito aqui do município de Araucária. O corpo já vai ser coberto ali pelos socorristas do SEAT. O trânsito muito confuso. Dois acidentes quase que simultâneos que aconteceram. Esse aqui que eu estou registrando, na PR-423, sentido a Campo Largo. E o outro na PR-476, sentido Curitiba. Deste acidente, foram envolvidos dois veículos. Com condutoras, né? Cada um com uma condutora. A informação lá de que um veículo acabou invadindo a pista do outro. E houve uma colisão frontal. Um dos veículos estourou o airbag. E teve poucos ferimentos. A condutora deste veículo, o qual estourou o airbag. E o outro veículo, de um Fox, não tinha airbag. Mas também a condutora teve poucos ferimentos. Esta é a PR-423, sentido a Campo Largo. Trânsito muito confuso por aqui, gente. O acidente aconteceu aqui, próximo ao parafuso, né? O bairro Estação. Aqui, perímetro urbano de Araucária. E é um trânsito muito grande aqui, principalmente de carretas. Horário este, horário de pico. Então, o trânsito por aqui, assim, já na sua normalidade, é intenso. Aí, quando ocorre uma situação como essa, que acaba bloqueando uma pista ou, as duas pistas, a situação fica ainda pior. Muitas pessoas estão indo para suas casas e acabam parando no engarrafamento e se complicando toda. Mais uma vez, a você que está chegando aí nesta live, um acidente com vítima fatal, código 4, né? Que é usado pelos socorristas do CIAT. A vítima ali em óbito. Uma motocicleta, né? Uma motocicleta, né? Uma motocicleta, né? A motocicleta, né? A motocicleta, né? Que é assim? A motocicleta, né? E aí, oh��ou! Que é uma motocicleta que foi chamada de ar- ... Bíblia, né? Bíblia, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto